Desembarcaram agora há pouco aqui na capital catarinense e já estão prontos para um roteiro aqui por Santa Catarina. Hoje o grupo Fala Comigo está aqui no estúdio para falar comigo e com vocês aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos ao É Se Acontece, gente. Obrigadão, obrigadão. A gente fica muito feliz. A receptividade que a gente teve aqui, o calor humano está sendo incrível. Uma delícia estar aqui. Que maravilha. Bom, a gente também está muito privilegiado de receber vocês aqui porque, afinal de contas, vocês têm 10 milhões de views. Como é isso? Conta pra gente. Como que vocês explodiram assim? Então, foi o nosso terceiro trabalho, não é isso? O terceiro trabalho que foi a Rora de Samba com o nosso padrinho Thier. E a galera abraçou, todo mundo curtindo e estamos aí. Me conta, como é que é a história da banda? Vocês são vários aqui, né? Sim. Então, o projeto começou através de um trabalho que o Leandro fazia no canal dele, Leandro Brito. E a gente acompanhava alguns artistas quando vinham de fora. A gente fazia banda. Inclusive, eu também tocava. Aí, como o tempo foi passando, o Leandro foi tendo essa visão de formar um grupo. E a gente chegou aí no Fala Comigo. Vamos apresentar rapidinho. A banda veio de Brasília, gente. Dia longe. Então, vamos falar como é que é o nome de todo mundo aí. Rapidinho. Justamente. Violão Sete Cordas, Caju, Cavaco e na direção musical Felipe Dariva. Nós temos no Reco, Brenin, Tantan César Neto. No pandeiro, Artuzinho. Aqui no Repique, é Beste Nascimento. E eu me chamo Daniel Pinheiro. Daniel, bom, a gente... Claro que vocês vieram de tão longe pra cá. Não foi só pra gente falar, né? Mas também pra gente cantar. Bora fazer um trechinho pra gente? Vamos lá. Falar um pouquinho da nossa Rora de Samba? Vamos lá. Vamos lá. Então, vem. Eu adoro andar no abismo Uma noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios E você Em poder de um fugitivo Cercado pela polícia Te fez Refém lá nos precipícios Foi paixão A primeira vista Me joguei Onde o céu arranha Salvando com a minha teia Prazer me chama Onde o Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói Aguenta o peso Das compras do mês No telhado Ajeitando a antena Da TV Acordado a noite inteira Pra nina beber Chega de bandido Pra prender De bala perdida Pra deter Eu tive a grande ideia Você na minha teia Chega de assalto Pra impedir Seja em Brasília Ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou Nas suas mãos Nessa tua ingênua Sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia É mais ou menos por aí Que bacana, hein? Que empolgação, né, gente? Por uma sexta-feira Maravilhoso isso tudo Bom, você falou agora há pouco Sobre o Thier E um dos vídeos Também surgiu aí com ele Conta pra gente Como é que é Essa relação Da banda com o Thier Que é muito querido Nacionalmente também Então, o Thier Como eu costumo dizer É mais do que um padrinho É quase um pai pra gente Inclusive, quando o projeto Do Leandro começou O primeiro trabalho Que a gente gravou Com o artista solo Foi o Thier Na época E a carreira dele Já estava em ascensão E hoje é esse estouro Que é aí o nosso padrinho Inclusive, num desses vídeos O Thier Ele comentou com você Sobre lançar uma música O Pai Tá On Como é que foi isso? Deu início lá Na nossa hora de samba Que ele mostrou Esse refrãozinho Inclusive, ele já gravou Essa canção E os próximos aí Que estão na fila Esperando pra regravar Somos a gente Muito bem Bom, então É uma relação bem próxima E com certeza Isso leva o nome de vocês A tantos lugares Por conta disso Inclusive, vocês chegaram A esses 10 milhões de views Isso faz de vocês Conseguirem chegar A cada cantinho do país? Como é que está A vida de vocês? Mudou muito? Então, a internet Tem esse poder De passar a nossa mensagem Pra muitas pessoas Que a gente nem Imaginava conhecer Então, assim Com esse trabalho Que a gente está fazendo Desde o primeiro Que a gente fez um acústico Também no canal Do Leandro Brito A gente fez o DVD Fala Comigo, Meu Povo A Hora de Samba E a galera está curtindo muito Graças a Deus De Brasília pro mundo Chegando inclusive Em Santa Catarina Justamente E com uma agenda por aqui Que agora a gente quer saber As pessoas de casa Que nos acompanham Também precisam saber Por onde vocês vão estar Verdade Então, antes Da gente falar da agenda Eu quero agradecer A toda a galera Da GSA Show Que está com essa parceria Junto com a gente E a agenda Está com o Artuzinho Olá, Artuzinho Aí, ó Então, hoje Nós estaremos em Sociedade Cheiradentes Em Itajaí Amanhã Boteco Bacana Florianópolis E dia 25 Rangar 198 Não é isso? Justamente Em São José Em São José Olha aí, gente Então, Itajaí São José Florianópolis Dá pra aproveitar Pra curtir bastante Esse pagodinho A gente também quer curtir Então, bora pra mais uma? Vambora Também na nossa Rora de Samba Mais ou menos assim Vambora Seu tempelo Me deixa bolado É o mel misturado Com dendê O seu colo Eu me embolo Eu me embolo Até numa casinha De saber Como é lindo Bailado Debaixo Dessa tua saia Godê Quando rola No bamba Querê Fazer um confuso E Minha Deus É esse teu encanto Parece que vem do vende Será de um jogo De jogo Que fica no coro Bandê Eu só sei Que o som Do batu Que é um truque Do seu balance Preta Cola Comigo Porque Tô amando você Quando o canto Da sereia Me ilusiu No seu olhar Acertou Na minha veia Conseguiu Me enfeitiçar Tem veneno No seu perfume Que me faz O seu refém Seu sorriso Tem um rumo Que nenhum estrela Tem Tô com medo Desse doce Tô comendo Em sua mão Nunca imaginei Que fosse Mergulhar Na tentação Essa boca Que me beija Que enlouquece De paixão Te entreguei Numa bandeira A chave Do meu coração Se eu primeiro Me deixa Bolar É o mesmo Misturado Com medo No seu cor Eu me vale Eu me bolo Até numa casinha De saqueiro Como é lindo Bailado De baixo Dessa tua Saia Quando rola No bamba Querer Fazendo um Bozo Minha deusa Esse teu Encanto Parece que Vem do Eneto Com cenagem O jogo De jogo Fica no Coro Bandeiro Eu só sei Que o som Do baduco É o truque Do seu balanceiro Pretacola Comigo Porque Tô amando Você Pretacola Comigo Porque Tô amando Você Pretacola Comigo Porque Tô amando Você Muito bom Muito bom Daniel Antes da gente Encerrar Eu queria que vocês Deixassem Então as redes sociais Para as pessoas Poderem acompanhar O trabalho de vocês Também conferir Todas essas Milhões de visualizações E o trabalho de vocês Que está rolando na internet Então muito fácil Arroba Grupo Fala Comigo Em todas as redes sociais Hein Sartuzinho Em todas as redes sociais É fácil Muito bem Quanto tempo Que tá essa formação Há quanto tempo Vocês estão caminhando juntos Então a gente Tá chegando nos três anos Né mano Chegando nos três anos Que bacana Muito bem Bom O SC Acontece de hoje Tá chegando ao fim Claro que a gente Vai precisar que vocês Continuem cantando Mas eu quero contar Para as pessoas aí de casa Que podem acessar Todas as notícias de hoje No nosso portal Portal da TVBV TVBV.com.br Então tudo o que aconteceu Hoje Aqui no jornal Muitas outras informações Para vocês ficarem Bem informados Ao longo do fim de semana No TVBV.com.br E é lógico que a gente Não pode deixar De continuar aqui Com essa roda de samba Maravilhosa Com essa banda Que veio de Brasília De tão longe Para trazer esse pique Para Santa Catarina Vamos lá então Com mais uma Para a gente encerrar Vamos embora A gente agradece Pelo convite E vamos embora Mais tarde Tem pagode Vamos embora Música de trabalho Do grupo Fala Comigo Mais ou menos assim Vamos embora Quem nunca errou Com essa roda Sua vida Não é tira Uma pedra Eu errei Pra aprender Ah se eu tivesse A chance de dizer Volta pra mim Meu bebê Volta pra mim